Uou, estamos dentro de verdade, salve, salve, humildade, me parece Estamos juntos, vamos, 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 vamos Fechadão de verdade, uou Na moral, eu faço rima, é de ataque, pensou uma, duas, três, é terceira, é checkmate Agora aqui, é batalha de MC, cê tá ligado, mano, aqui, não re-R, olha dentro dos meus olhos Que agora vai começar, cê tá ligado, meu mano, não vai nada, olha, vamos duelar, mostrar Como é que faz, tá ligado, meu mano, enquanto eu vivo, cê anda pra trás Aqui cê tá ligado, olha o som, cê tá ligado, mano, isso aqui que é improvisação Aqui, meu mano, vai ter o conteúdo, eu chego aqui pra capuz e acabo com o seu mundo Porra, tá ligado, meu mano, eu já cheguei, aí, meu mano, tá ligado, improvisei, mostrei E agora eu quero ver sua resposta, eu tenho certeza que ela vai ser uma bosta Tô chegando, eu vou nos sapatinhos, você tirou o óculos, parece um japonêsinho Aí, moleque, para da bancada, cê tá ligado, aqui, a gente vai, bala, bala E o hip-hop é forte, e o sonho é fácil, cê tá ligado, a minha voz tá indo lá na casa A gente vai, vai no walk, aí, moleque, esse é o hip-hop, vou aqui, responder pra você Aí, vem de canta, e dança pra valer, mano, a voz sai até passa, cê tá ligado, a gente passa Eu vou chegando com o seu uso meio do zonho, vem lá de mim, pra esse cara é só um sonho Mas cê tá ligado, lindo de você, eu tirei o óculos pra você poder me ver Olhar no meu olho, vendo o que eu tô falando, cê tá ligado, mano, que aqui não tô postando Eu falei a verdade, eu repleto o peito, cê tá ligado, mano, que aqui eu sou sujeito Porra, caralho, meu mano, é que eu já falei, cê tá ligado, parceiro, eu já postei Coisa que você não tem, o conteúdo, cadê isso aí, que é o seu mundo Nem mostrou, eu acho que tá de caô, até agora, meu mano, você nem improvisou Aí, meu mano, mó batalhão, mas chega aqui, enquanto fez esse, disse que fala que é bom Olha só o que eu vou falar, o que eu esteja, o mano, tem que ouvir para somar Olha só aí, parceiro, se liga, que eu vou dizer, você é o Patrick Pera que vai bater em você Olha só o que eu digo, se liga, fupão de opera, aqui é a família, até já tá confusão É isso aí, meu parceiro, então deixa eu falar, pois é o Patrick Pera chegando pesado pra rimar Cuidado, o que você já pede, cê tá ligado, que a gente chega, a gente impede Você vem aqui pra defender esse cara, você tá ligado que a minha rima aqui é rara A sua só ramela, meu mano, eu sei noção, cê acha que chegou aqui, cê acha que é o bom Olha aqui, que agora eu vou te mostrar, vai ser pacu, meu mano, e cê vai vazar Vai ser pacu, eu vou vazar, eu sou o batalhador e eu vim pra improvisar Olha só aí, parceiro, pega na visão, é Patrick Pera da aula de improvisação Aqui é doutor, pese doutorado, então cê tá ligado, moleque aqui é bravo Olha só, esse cliente eu vim pra improvisar, não sei se achar tanto, mas aquilo vai ganhar Pra ver cachorro de fazenda, igual você, mas cê tá ligado, agora chegou a correr Lá com o mic, porque vamo aqui, segue bom, cê tá ligado, continua a batalha que tá bom Até você chegar, porque olha só, eu não vi aqui, meu mano, ninguém de me ador Tipo assim, na rua, que é que titi, você tá ligado, meu mano? Eu tô chegando lá, que o som tá devagar, o mano largou o mic, ele cansou de te espancar Cê tá ligado, pode crer, vagabundo, você perdeu pro mano, pra mim, pra todo mundo Cê tá ligado, chegando na coerência, cê não é MC, porque cê não tem competência Porque parceiro, já cheguei e te falei, sua rima, ela tá ok, igual seu óculos, ok Vou te bater, não cê nem usa, desobei, qualquer coisa vai chegando, tipo, morar na lei Cê vai chegando aqui, tô tipo, na capoeira, olha o rabelão, vixi, eu sou rasteira Cê tá ligado, eu sou rasteira Cê tá ligado, eu sou rasteira